Olá pessoal, hoje vamos dar os primeiros passos em direção ao desenho um pouco mais realista. Não é, não chega a ser um realismo do tipo, na direção do hiperrealismo ainda, mas já é uma base para quem tem interesse em fazer aqueles desenhos que realmente parecem que são mais do que uma fotografia, que aparecem até os poros da pele daquela figura que você está desenhando. Como eu disse, é apenas uma base para a gente entender a forma do olho. Então, vamos ao desenho. Vamos começar o desenho do nosso olho com o globo ocular, ou seja, um círculo aqui. Estou marcando um pouco mais forte para poder todo mundo enxergar mais facilmente por meio do vídeo. A partir daí, vou traçar uma linha horizontal que vai servir de guia para construirmos aqui o nosso olho. O nosso olho vai começar de um lado e terminar do outro. Em um dos lados, o lado interno, por exemplo, é onde tem aquela parte que é a parte lacrimal de um lado. Então, assim a gente já sabe qual é o lado interno do olho, por meio desta parte lacrimal. Ela vem menor, vai abrindo e depois fecha aqui. Então, ela vem, abre e volta para fechar próximo desta parte lacrimal. Esse é o movimento. Feito isto, a parte de cima vai subindo. Quando chegar aqui em cima, fazendo a curva, ela já começa a descer para encontrar o outro lado. Então, vai fazer isso, sobe e desce aqui. O olho, ele tem uma espessura. Então, a gente vai deixar a espessura da pele, a espessura na pele do olho, certo? Então, aqui está um espaço para dar essa espessura em um dos lados. E na parte interna também aparece um pouco da espessura do olho, porque é um tamanho razoavelmente grande. Então, é possível entrar nestes detalhes aqui. A parte da pálpebra é aqui. Então, ela termina deste lado, sobe, avança um pouco para cima. E quando chega próximo aqui, próximo do globo ocular, ela desce fazendo a curva, vindo até a parte lacrimal aqui embaixo. Então, faz isso, sobe e aí vem tudo com curvas suaves, tá bom? Muito bom. Feito isto, nós vamos para a íris. É aquela parte que tem cor no nosso olho. A parte que dá cor ao olho é a íris. Então, imagine que nós vamos dividir entre este espaço. Vamos dividir em três partes, aproximadamente, tá? Dividiu em três partes, um terço dela aqui no meio, que corresponde à íris, tá certo? De preferência, para ficar um olho mais interessante, e que é o que acontece normalmente, ela, essa íris, ela encosta na parte inferior e avança um pouquinho na parte superior. Então, imagine, daqui até aqui, um círculo aqui no meio, passando até aquela parte de cima da pálpebra, da pálpebra, que é a parte superior do olho. Então, faz isso aqui. Neste meio é que nós vamos ter a pupila. A pupila é aquela parte escura, a parte bem pretinha, que é por onde a luz penetra para poder chegar até os nervos óticos. E aí faz com que a gente enxergue. Então, vamos fazer um brilho aqui, nesta área, e a partir daí, nós vamos desenhar o restante aqui embaixo. Então, a construção básica de um olho é esta. Vem na parte lacrimal, vai descendo um pouquinho, abrindo, até voltar para a área do alinhamento. Do outro lado, a mesma coisa, vai subindo, depois começa a descer do meio para cá, desce, para formar esta outra parte. Ok? Muito bom. Eu vou fortalecer um pouco, né, essas linhas, para a gente enxergar melhor. O certo é fazer estas outras linhas bem fraquinhas, porque fazendo fraquinhas, conforme nós vamos escurecendo e preenchendo, elas vão automaticamente sumindo. Como eu estou desenhando de maneira que é importante que todos enxerguem com facilidade o traçado, eu faço elas, essas linhas, fortes. Por essa razão, por ter feito forte, eu preciso apagar um pouquinho para começar a fazer o sombreamento aqui e elas não atrapalharem, porque foram feitas, de certa forma, com muita intensidade. Então, vamos dar uma leve, né, eliminada. Podemos até levemente essa parte aqui, também do globo ocular. E, a partir daí, poderemos traçar a nossa figura. Então, vamos lá. Eu vou começar determinando aqui a área de brilho. Então, é essa área. Eu vou fazer com o lápis um pouco mais claro, o 2B, porque esse daqui é o 6B, para começar um sombreamento mais leve. Então, ele vai... O desenho do brilho é esse aqui, ó. Então, esta área que está aqui da pupila, que é a parte do brilho branca, a gente deixa branca totalmente, né? Então, aqui está a área que vai... Que forma o brilho do olho. E aí, nós vamos, com esta área aqui, vamos começar ao sombreamento. Importante lembrar que sombra tem desenho. Então, precisamos desenhar a forma que tem a sombra, para que o nosso desenho realmente fique de acordo. A forma é importante. Tudo é forma, sombra e brilho também. Dentro dessa parte da íris, aquela aqui da cor, tem texturas quando a gente observa um olho mais de perto e não é uma área de uma cor só única. Tem texturas. Então, essas texturas nós vamos fazer aproximadamente aqui próximo da pupila. Então, ficam áreas brancas, né? Que dão brilho. Essas áreas aqui. Algumas estendem-se, né? Como se fossem ramificações. Algo aleatório, né? Então, é fazer agora a parte do centro, né? Do centro para fora. Aqui, já nesse brilho, já dá para perceber que a gente pode fazer, como é uma parte úmida do olho, ou seja, está molhado, então, aparece em brilhos. Então, aqui já podem aparecer partes dos cílios. Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Abertura Prontinho, aí está a base para a construção do olho.